A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, estamos aqui reunidos de novo através desse grande veículo de comunicação hoje para lermos o nosso devocional Mesa dos Pães 23 de abril, dia de hoje Você já tem a semente? Este é o título de hoje Você já tem a semente? A semente de tudo está dentro de você mesmo Podemos exemplificar De maneira analógica, essa afirmação do seguinte modo Deus criou a semente para produzir uma árvore Colocando uma árvore dentro da semente Deus deu a semente a você Para que você a semeie na terra E dela brote uma árvore Você tem a semente Devendo plantá-la Para que sua árvore nasça e frutifique A semente que você tem É o Espírito Santo Ele é quem executará o propósito que Deus determinou para a sua vida Não morra antes que o mundo Veja a floresta que há dentro de você Se você já conheceu seu propósito Agora necessita de preparação Preparação nada mais é Do que o desenvolvimento de caráter Para seu propósito À medida que você lê a Bíblia Aplicando em sua vida Os ensinamentos que estão nela inscritos Seu caráter é transformado E você começa a estar preparado Para cumprir seu propósito Deus te abençoe com toda a capacitação necessária Para que o propósito seja cumprido em sua vida Deus abençoe E até amanhã Se assim o nosso bom Deus permitir Deus fala com você E até amanhã Amém Música Amém 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 Amém